Boa tarde gente, hoje estou aqui no cemitério Santa Cecília para mostrar mais um descaso da administração municipal se morrer mais alguém, não tem lugar para enterrar aqui em cima não tem carneira, terra não tem material para fazer carneira, para sepultamento aqui mais isso foi relatado por duas pessoas que me ligaram hoje se morrer alguém, hoje ou amanhã não tem mais lugar para enterrar não tem mais a carneira de cimento para fazer o sepultamento segundo o que me relataram, que não tem material para fazer e aí, secretário que é secretário de obras o que você tem a dizer sobre isso a administração municipal onde vai ser enterrado um ente querido de alguém de sombra da palha se morrer se não tem mais carneira para fazer sepultamento não tem material para fazer a carneira no cemitério Santa Cecília apenas o buraco cavado como pode ver no vídeo mas não tem a carneira para fazer o sepultamento chegou a mim também que uma família de uma pessoa que faleceu esteve no cemitério para olhar a carneira e foram avisados que não tem ou enterraria na terra como indigente ou enterraria com alguém porque não tem material para fazer a carneira para sepultamento no cemitério Santa Cecília a prova está aí não tem o material ali embaixo só tem aquela areia mas o material que precisa ser feito a carneira o bloco e assim vai não tem não tem e essa administração prega a gestão gestão uma gestão que não tem aí mais uma vez eu pergunto se morrer alguém onde vai ser enterrado? como indigente? como está aí? não tem carneira? é mais uma da nossa administração que diz que tem gestão